Tudo ok com vocês? Tem uma receita maravilhosa para vocês Qualquer pele pode ser usada A pele seca, a mista, a oleosa Agora sim, se você usar só um produto Pode prejudicar sua pele, tem que ser os dois juntinhos, certo? Olha, essa receita é mel com canela O que é que os dois juntos fazem? Eles tiram, ela tira a linha de expressões que a gente tem aqui Que a minha idade vai chegando A irmãxinha, aquelas pessoas que tem espinhas Que fica com aquela pele machucada Ela vai, a espinha está inflamada, ela vai desinflamar a espinha Age como clareador Agora sim, se você usar só a canela Ela vai causar um vermelhão no seu rosto Por quê? Ela não pode ser usada só Sempre que você for usar a canela Você usa com mel, com ovo, ok? Deixa eu vou alerta um pouquinho assim É o mel com a canela Ela nutre a pele Ela deixa você mais Quem me deu essa receita foi uma amiga Uma amiga no carro Ela viu no vídeo E ela é indiana Ela era o povo indiano, o povo da pele bonita Aí ela falando comigo, ela colocou lá E eu botei no disco conversando E eu coloquei no Google E fui procurar saber o que ela estava falando E ela fez a mesma coisa Aí ela foi disse que eu tinha a pele bonita Aí eu falei pra ela, né? Aí ela foi dizendo Você usa a canela Com o mel E essas suas machinhas devagarzinho vai sair Agora sim Quando você usar, você lava E quando você for sair Você usa um protetor solar Porque qualquer máscara que você for usar Depois você vai ter que usar um protetor solar Certo? Aí o que você vai pre... Ó, aqui já tá aqui Porque como eu tô gravando só Aqui tem o mel e a canela Certo? Aí, vamos simular Você... Minha pele tá limpa Eu lavei Eu limpei ela com soro Porque tipo assim O mel, né? O açúcar Ele é bom pro cabelo Ele é bom pra pele Todas as receitas assim De tomate Com... A... O açúcar Eu também já fiz Porque ele é açúcar Eu vou fazendo Aí assim, ó Você vai, vai colocar Vai deixar agir Trinta minutos E depois você lava Agora assim Ó, eu fiz Eu gostei A pele ficou Tão boazinha Tão... Meu filho falou assim Mãe, a senhora bota essas máscaras Na hora A senhora fica feia Mas depois que tira A sua pele fica com brilho Aí eu disse Ô, meu filho Você é tão romântico Aí pronto Você vai passando Vai passando Deixa agir por trinta minutos Aí onde a gente tem aquela Linha de... Né? Que a idade vai chegando Quem não tem a vaidade É... Que usa protetor solar Igual eu Dificilmente eu uso Isso é errado, né? E eu que moro Numa região super quente Eu tenho realmente que usar Porque eu vou envelhecer Antes da minha idade chegar Porque as pessoas já aumentam a minha idade, né? Porque também a vaidade morou muito longe Aí... Quem quiser assim ficar usando Aqui no pescoço Que a gente também envelhece aqui Pode fazer Pode colocar Eu não vou Colocar Vou colocar só no rosto, né? Porque O meu rosto já tá mais grave, eu acho É assim Se você quiser fazer mais bonitinho Você faz Porque se eu for Fazer todo ritual Aí o vídeo vai ficar comprido Eu particularmente Eu não gosto de vídeo comprido Ih, mas eu fiquei feinha Viu? Minha misericórdia Mas essa menina Que ela faz essa Essa receita Ela é bem novinha Aí depois eu fui pesquisar Nos outros sites As mulheres de 40, 50 Todas elas fazem As Liliana Elas Elas são vaidosas Eu pensei que elas não Não é à toa, né? Que elas têm aqueles brinco bonitos Aqueles cabelos bonitos Eu também logo em seguida Eu vou fazer um outro vídeo Que ela fez também Que ela mandou Ela disse que eu poderia fazer Aí eu vou fazer Aí você vai deixar agir Por 30 minutos Depois você lava naturalmente É... Tem gente que gosta de usar sabonete Sabonete líquido Eu não gosto não Eu só gosto de arrastar com água mesmo E boto... E coloco... E coloco... Se eu for sair lá pra fora Eu não coloco nada Aí é isso, gente Eu assim não tô muito bonita não, né? Aí também Isso aí não tem cura não Ó, se você gostou do meu vídeo Parece que eu tô com laminha no rosto Se você gostou do meu vídeo Tu dá um like Tá certo? Porque a Zidiana Ela tem muitas dicas boas E ela vai passando pra mim E eu vou fazendo E vou passando pra vocês também Tá certo? Sim, e... E... Depois eu vou colocar também no meu cabelo Aí eu vou fazer o vídeo E também eu vou dizer Eu posso também dizer agora Porque o vídeo vai ficar muito grande E eu não sou nada romântico Pra estar explicando as coisas Eu sou... Eu gosto de ser... É... Curta Eu gosto de dizer logo Pra que segue Tá certo? Gente, misericórdia Eu tô estranha Ui Acho que eu vou esperar Meu filho chegar na escola Pra ele vir e ver Pronto Beijinho pra você Tá certo? Obrigada pelo carinho Tem gente assim que vai me procurar no Face Aí comenta lá Claro, eu tenho poucos inscritos, né? Eu tenho 15 inscritos Mas eu não me importo Porque tipo assim O que me importa É o carinho que eu recebo das pessoas Eu só posso achar engraçado elas Elas dizem assim Ah, eu gosto do seu vídeo Mas acho que você deveria falar mais Eu disse Eu não gosto de vídeo longos Então eu me coloco no lugar do outro Mas tá certo Eu vou treinando Vou treinando Pensar que não Eu tô escrevendo um livro De Conalda das pessoas Tchau